Oração para materializar um projeto Então eu estou trazendo hoje uma oração bem bacana, mística, para você realizar aquele seu projeto, trazer do plano das ideias para o plano material, o que você busca, o que você acredita, o que você quer. Então eu peço que você se sente confortavelmente, solte seu corpo, solte as tensões, imagine o seu projeto, imagine você realizando o seu projeto e agora repita comigo essa oração. Ó forças ocultas do universo, que permeiam os véus do tempo e do espaço, neste momento de conexão mística, invoco vossa presença e poder, que a magia que habita dentro de mim se manifeste agora, que minhas intenções se tornem realidade através da arte da alquimia espiritual. Abençoada seja, fonte de todas as energias, que meu projeto seja impregnado com a essência divina do universo, que cada passo que eu der seja guiado pelas estrelas e pelos astros, e que cada desafio seja uma oportunidade de transmutação e renascimento. Concede-me, ó mistérios insundáveis do cosmos, a sabedoria dos antigos sábios e magos, a habilidade de manifestar meus sonhos com a força do pensamento e da vontade, e a capacidade de fluir com o ritmo sagrado do universo. Que este projeto seja uma expressão do meu poder interior, e que sua materialização seja uma dança sagrada entre o visível e o invisível. Assim seja, em nome das energias cósmicas que habitam em mim e em tudo que existe. Amém. 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 Amém.